Cinco dicas práticas desse primeiro vídeo, num total de 20 dicas pra você melhorar a narração esportiva. Se você é narrador profissional, amador ou se narra jogo de videogame com os amigos, seja muito bem-vindo pra essa série de vídeos com dicas que eu vou passar pra vocês. E aí tu deve estar te perguntando, né? Mas quem é esse cara pra vir dar dicas, sendo que já tem tantos cursos online aí de narração esportiva? Na verdade, eu decidi fazer esses vídeos porque eu acredito que a gente não deve ficar pra gente com aquilo que a gente teoricamente sabe fazer. Eu tenho 37 anos, desses 37, 23 eu narrei futebol e foi só isso que eu fiz da vida. Eu não saberia dar dica de mais nada. Por isso que eu me sinto preparado pra passar algumas dicas daquilo que eu aprendi ao longo do tempo, seja na prática, seja com a ajuda de amigos. E é isso que eu quero dividir com vocês, algumas dicas práticas pra melhorar a tua narração esportiva. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que a narração esportiva é uma arte. E isso é como cantar, é como tocar o violão. Portanto, requer dom. Aí tem os bons, tem os mais ou menos, tem os ruins e tem os estilos. Por isso já deixo até uma primeira dica bônus aí pra você. Tenha o seu estilo e não se importe em agradar a todos. Tu vai ter o teu estilo de narração. E muita gente não irá gostar. A Esporte Serra, que é esse canal que eu peço inclusive que você se inscreva e deixe o seu like no YouTube, ela não tem a maior audiência dentre as emissoras que transmitem futebol em Caxias do Sul. Porém, ela tem a maior taxa de retenção, talvez, do Brasil, em relação aos internautas que conectam e começam a assistir o jogo. Ou seja, as pessoas ficam ali com a gente duas horas durante a transmissão, do início ao fim. Isso é sinal de que as pessoas se agradam da transmissão. E esse é um objetivo. Que a tua narração conquiste algumas pessoas, não todas. Pra isso, tu vai ter que ter um estilo, tu vai ter que melhorar algumas coisas técnicas, algumas dicas que a gente vai dar, mas já insisto, não queira agradar todo mundo. Vai ter muita gente que vai criticar o teu estilo de narração, que não vai gostar, que vai preferir ouvir outro narrador, mas não é pra esses que você tá trabalhando. Como este é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo, me permita me apresentar rapidamente. Eu comecei a narrar futebol com 15 anos, com 15 anos de idade, no meu primeiro dia de trabalho. Eu fui fazer um teste lá na Rádio Aparados da Serra de Bom Jesus, 1240M, pra ser o repórter da torcida. Acontece que o narrador não apareceu pra trabalhar naquela noite, a transmissão seria cancelada. E como eu já brincava de narrar em casa, desde os 8, 10 anos de idade, eu inventei lá de falar pro coordenador da transmissão que eu era capaz de narrar o jogo. E como a transmissão precisava sair de algum jeito, eles correram esse risco e eu narrei. E o pessoal gostou da minha narração, aquele narrador acabou saindo da rádio e eu permaneci. E desde aquela noite, eu nunca mais parei de narrar jogo de futebol. Lá em Bom Jesus, eram seis jogos por semana. Na terça, dois. Na quinta, dois. No sábado, mais dois. Isso me deu uma cancha, uma experiência necessária pra dali a dois meses. Trabalhar na Rádio Esmeralda de Vacaria, onde narrei alguns jogos do Glória. Dois meses depois, fui convidado pra trabalhar na Rádio da UCS, da Universidade FM, 106 FM lá de Vacaria. Ali eu conheci o Eleandro Bonese, que achou uma fita cassete minha lá, com a minha narração. E mandou aqui pro pessoal da Rádio Caxias. E em dois, três meses eu já tava na Rádio Caxias. Foram oito temporadas na Rádio Caxias entre duas passagens. Eu saí da Rádio Caxias, trabalhei na Rádio Miriam de Farroupilha, na Reijogos pela Rádio Sonora FM de Farroupilha, na Rádio Venâncio Aires. Depois, no Brasil de Farroupilha, nós desenvolvemos a primeira web rádio de um time de futebol no Rio Grande do Sul, que foi a web rádio Brasil 70, lá do Brasil mesmo, de Farroupilha. Em 2012, eu voltei pra Rádio Caxias, fiquei até 2015, depois fui pra Rádio Viva. E em seguida, abri aqui a Esporte Serra, que está desde 2017, transmitindo aí já praticamente 500 jogos de futebol. Ao longo desses 23 anos, são 1.240 jogos narrados no local. Se fosse contar os jogos que eu narrei pela televisão, eu acho que já passaria dos 2.000 jogos, né? E mais de 300 estádios visitados, 15 países. Então, essa experiência foi me agregando um pouco de conhecimento, que, repito, me deixa confortável pra trazer pra vocês aqui algumas dicas em relação à narração esportiva. Eu também preciso pontuar, antes de entrarmos propriamente nas dicas, que eu tive muita sorte de trabalhar em veículos muito sérios, muito bons, como era o caso da Rádio Esmeralda, da Rádio Ux, da própria Rádio Caxias, porque de 2.000, ali onde eu comecei a narrar, até 2005, nós só tínhamos o rádio. Poucos jogos eram transmitidos na TV. Tanto é verdade que nós viajávamos para todas as partidas da dupla Caju, ali no tempo da Rádio Caxias. Eu lembro de fazer viagens de 20 dias de duração na Rádio Caxias, porque nós fazíamos uma verdadeira turnê com o Juventude na Série A, e na época o Caxias estava na Série B, então a gente ia do Nordeste pro Norte e vinha descendo e fazia um jogo em Minas, em São Paulo, até voltar pra Caxias do Sul. Então eu tive também a sorte de ter essa experiência do rádio puro, do rádio sem a televisão. E mais do que isso, tive a sorte de trabalhar com profissionais muito exigentes, pessoas que avaliavam o nosso trabalho. Na Rádio Caxias, toda segunda-feira, tinha uma reunião na sala do chefe de esportes, que foi o Alessandro Valim, depois o Marcos Vaz, com uma série de observações que eles faziam para que a minha narração fosse evoluindo. E eu considero que eu melhorei bastante, não cheguei num nível ideal de narração, até porque, como eu disse, isso é arte, isso requer dom, e eu nunca cheguei num nível top de narração, mas eu evoluí muito com essas dicas e algumas delas eu vou passar pra vocês aqui no vídeo. As outras dicas que eu vou passar pra vocês, eu aprendi como ouvinte, que me considero muito melhor do que narrador. Eu acho que eu sou um bom ouvinte, um ouvinte crítico, um ouvinte exigente, um ouvinte que consegue avaliar um narrador esportivo, e ao longo desses 23 anos narrando, eu muito ouvi, só que eu sou um ouvinte ainda mais experiente, eu ouço rádio desde, sei lá, um ano de idade. Portanto, eu me considero capaz de avaliar uma narração esportiva muito melhor como ouvinte de rádio do que como narrador. E isso me auxilia também a trazer essas dicas pra você. Aí eu já falei de estilo e vou repetir, a narração que se faz aqui no Rio Grande do Sul é muito diferente da narração que se faz em São Paulo, que por sua vez é diferente da narração do Rio, que é diferente da narração do Nordeste. Estilo, não se preocupe com as críticas, crie o teu estilo e vai em frente com ele. Finalmente, vamos ao que interessa, a dica de número 1, fale todos os nomes dos jogadores que tocarem na bola. Esse é um estilo de narração que eu aprendi me inspirando no Armindo Antônio Ranzolim, que tomava o cuidado de falar pelo menos o nome do jogador que tocou na bola. Nem que não diga a ação, o ideal é falar o nome e a ação que ele fez, se ele dominou, se ele chutou, se ele tocou, se ele inverteu a bola. Mas desde que você fale o nome do jogador, tu já sai na frente, tu já começa a desenhar para o teu ouvinte, principalmente se você for um narrador de rádio, uma imagem, a ideia mental que o cara vai fazer ouvindo, principalmente se ele não estiver assistindo. Mas se o cara está na TV, ele está no mudo na TV. Ele vai precisar também que você fale o nome do jogador para que ele tenha ideia. Isso a gente desenvolveu muito no rádio porque até 2005 não tinha YouTube. O YouTube foi lançado em 2005 e o Facebook mais tarde ainda, chegou ao Brasil em 2007. Então por sete anos eu narrei só em rádio, sem o auxílio das imagens, sem o ouvinte ter a possibilidade de ouvir no rádio e ver na TV com algumas exceções, quando tinha algum jogo aí de Premiere ou de TV aberta. Então a gente foi desenvolvendo técnicas para que fosse possível desenhar para o teu ouvinte aquilo que ele está criando na cabeça dele como imagem do jogo. Para isso é fundamental que você fale todos os nomes dos jogadores que tocaram na bola. O ideal é que você junte ao nome a ação que ele fez. E aí tem uma terceira coisa que é muito importante. Situar o teu ouvinte em relação ao espaço do campo em que aquela ação está acontecendo. Se é do lado esquerdo de ataque do tal time, se é na intermediária, se é no meio. Não se canse de repetir o nome do jogador e onde ele está. Recebeu o Joãozinho pela ponta esquerda. Tocou no meio para o Fernandinho, que por sua vez inverteu para a direita, para a ponta direita, onde está o lateral direito Pedrinho. Você tem que situar sempre onde a bola está. Cruzou na área, afastou a defesa. Para onde? Para escanteio ou para a intermediária? Sempre situe onde a bola está, o nome do jogador que está e de preferência a ação que ele fez. E aí tem uma dica rápida, um segredinho, que é você decorar os nomes e de preferência decore 10 nomes. Eu desenvolvi essa técnica de deixar só um de fora. Eu não sei porque é mais fácil. O cérebro entende melhor 10 jogadores de cada time. E eu sempre deixo um dos volantes de fora. O 5 ou o 8, que normalmente desenvolvem a mesma função. E é esse o nome do jogador que eu vou olhar na minha lista. Quando esse é o cara que eu não decorei, dá uma olhadinha na lista. Com 10 minutos, você já vai ter desenvolvido a tua memória a ponto de saber exatamente quem são os 11. Você não vai nem precisar mais olhar na lista. Então, dá uma decoradinha antes e deixa um de fora. Esse 1, você pode dar uma olhadinha, assim, de canto de olho, na lista da escalação. Então, essas três coisas, tá? Fala o nome de todo mundo que tocou na bola. Se não der tempo de falar a ação, não tem problema, mas situa o teu ouvinte em relação aonde a bola anda. Dominou pela esquerda, virou pra direita, cruzou na área, afasta a zaga pra onde? Pra escanteio ou pra frente da área? Afastou pra frente da área. E o rebote é de quem? Essas coisas são muito importantes. Lateral. Lateral aonde? Pelo lado direito do campo de ataque, pelo lado esquerdo do campo de defesa. Situa, né? Aonde aconteceu? Falta. Falta aonde? Na intermediária? Na linha que divide o campo? Falta na defesa? Isso vai ajudar o teu ouvinte a criar na cabeça dele a imagem mental e ele vai ficar contigo. Se tu falar pro teu ouvinte quem tá com a bola, em que parte do campo e que ação ele fez, tu vai garantir a presença do teu ouvinte contigo. Segunda dica prática pra tu se tornar um narrador agradável, e essa eu percebo assim como telespectador, como ouvinte, e é uma coisa que me incomoda quando o pessoal não faz. É dar emoção, gente, aonde não precisa. Então tem um segredinho, né? Que é o seguinte, divida o campo em três partes. Intermediária a intermediária, né? Ali é onde o jogo vai acontecer 90%, portanto você não precisa forçar a garganta pra ficar gritando quando a bola estiver de intermediária a intermediária, certo? Tem uma segunda faixa que vai da intermediária até a risca da área, aí você começa a acelerar um pouquinho e subir o tom, que é isso que vai dar emoção, eu já vou explicar pra vocês como que sobe um tom na tua narração. E da área pra dentro, aí sim é que tu vai acelerar e subir mais um tom, porque tu vai começar a criar no teu ouvinte a ideia de que a bola tá realmente em perigo de gol, que o time está atacando a ponto de fazer o gol. Então divida o campo nessas três áreas e não acelere, e não grite quando a bola estiver no meio. Gente, não tem coisa mais chata do que narrador que dá emoção quando não é pra dar. A bola tá lá no meio do campo, o cara tá gritando, o ouvinte presta atenção, é agora. Não, a bola está lá no meio do campo, não tem perigo nenhum de gol. E o cara já tá gritando, o cara já tá subindo o tom. Eu vou deixar dois exemplos de gols recentes aí que a gente narrou, um do Juan aqui do Juventude e o outro do Heron do Caxias. Repare que a gente vai num ritmo de narração quando a bola está no meio, a gente acelera um pouquinho da intermediária e sobe um nivelzinho de tom da intermediária até a risca da área e quando a bola entra na área que realmente vai sair um lance perigoso, aí a gente acelera a narração e sobe de vez o tom preparando pra gritar o gol. Então, divida o campo em três partes e não grite e não dê emoção se não precisa. Se a bola tá na intermediária ou no meio do campo, narre em ritmo normal, vai poupar a tua voz e vai segurar o teu ouvinte. Segue os exemplos aí dos dois gols e repare nisso. A gente vai acelerando a partir do momento que a bola vai se aproximando do gol. Vai subindo de tom, são três tons de narração. Um no meio, um da intermediária até a risca da grande área e outro da risca da grande área até o gol. Não acelere quando não precisa. Bodrinho devolve a bola pra Jadson, Jadson faz a inversão, jogada pra Emerson Santos. Emerson Santos faz a bola, chegada pra David Daora. David Daora botou pra Juan na cara do goleiro, foi pra cima, passou pelo goleiro, vai marcar, bateu e gol! 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 Juventude Juan! Quando era um jogador seis minutos do segundo tempo, delira a papada no Alfredo Jacone. Cria da casa, o garoto de dezessete anos faz um belo gol. Ótima assistência de David Daora. Festa na Jaconeira! Ferradura Sul sempre dá certo, Juventude empata o jogo, é gol de rua agora. Um para o Juventude, um também para o Botafogo. A história do gol, conta você! Jan Dias recebeu no bico da área, trabalhou por dentro, jogou a bola agora sim pro Peninha, aí tem que sair a qualidade do Peninha, Peninha toca a bola pra Jan Dias, Jan Dias tem espaço pra evoluir, preferiu trazer por dentro, entortou o marcador, cruzou de esquerda, é boa para o Heron, é só fazer de cabeça, é gol! 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 Caxias, Heron! Quando o Heron joga nos quarenta e sete no primeiro tempo, delira, mas se a grenar é gol no Caxias! Terceira dica importantíssima, cria o teu estilo e não copia. Gente, não tem coisa mais chata do que narrador copião. Como eu disse, a narração é arte, tu tem todo o direito de se inspirar em narradores. Eu me inspirei em Armindo Antônio Ranzolim, eu me inspirei em Gerson Ben aqui de Caxias, eu me inspirei no Anderson Piccolo, que é um narrador que passou aqui pro Caxias do Sul que eu gostava muito da narração dele e tantos outros, mas nunca copiei, nem um bordão, nem um jeito de narrar, eu gostava da narração do Sidney Andrade lá de Vacaria, mas não dá pra copiar, viu gente, principalmente bordão. Então, não copie bordão, isso é ridículo, fica feio, fica chato, o ouvinte vai perceber na hora que esse bordão não é teu e que tu tá copiando de fulano e de tal. É um gatilho pro teu ouvinte deixar de te ouvir, é o cara que vai clicar lá e vai sair do teu YouTube. Aliás, essa democratização da narração é maravilhosa, né gente? Hoje a gente pode abrir um canal no YouTube e narrar de casa, e narrar da televisão, mas pra te segurar o ouvinte não basta ter um canal do YouTube, tem que fazer as coisas certas, então não copie, cria o teu estilo, se quiser criar bordão, cria, eu não tenho muitos bordões, acho que não tenho nenhum até, talvez na hora do gol, mas nunca me preocupei com isso, o menos importante, eu acredito, é o bordão, não adianta tu ter um lindo bordão se ao longo dos 90 minutos tu não segurou o teu ouvinte por essas outras questões técnicas. Então, não copie, faça o teu estilo, deixa que os outros te copiem, cria um estilo próprio e vá em frente, desenvolve esse estilo, ah, mas eu não tenho estilo nenhum, não tem problema, só não vá copiar dos outros, isso é muito importante pra garantir que o teu ouvinte será fiel, esse é o objetivo. A quarta dica foi uma coisa que eu aprendi em rádio e vale muito a pena, pense, imagine que só tem uma pessoa te ouvindo ou te assistindo, é pra essa pessoa que você está trabalhando, pode ter um milhão de ouvintes, mas pense que tem um, é por isso que quando sai gol do adversário, que a gente aqui acompanha, Caxias e Juventude, os times que jogam contra são adversários, mas eu jamais deixo de narrar o gol do adversário, tem muito narrador e eu respeito, que não narra ou que menospreza ou, sei lá, diz gol dos outros, coisas assim, eu não faço isso, porque eu imagino aquele ouvinte que está comigo e está torcendo contra ou Juventude ou Caxias e pra esse cara eu estou trabalhando, eu preciso respeitá-lo como ouvinte, é claro que eu não vou narrar o gol abrindo a goela como se tivesse sido um gol dos nossos times, mas eu vou descrever o lance normalmente, os nomes e vou narrar o gol, mesmo que não estique muito, pra que aquele ouvinte saiba que foi o gol do time dele, ele está lá comemorando, então eu preciso respeitar este ouvinte de fora, tem alguns jogos nossos aqui, dupla Caju contra Remo, contra Paissandu, que às vezes a gente tem mais ouvinte de fora do que daqui, se tem dois exemplos, jogos contra a dupla Grenal, também tem muito torcedor da dupla Grenal que acompanha o jogo por nós, eu não posso desrespeitar esse ouvinte, então pense nisso, imagine que você tem uma pessoa te ouvindo, é pra essa pessoa que tu está narrando o jogo e tu não sabe pra quem ele torce, portanto, não torça, narra o jogo, narra o gol do time dele, pode ser que ele esteja torcendo pro time que você está trabalhando, que seja o teu produto, pode ser que ele esteja torcendo pro adversário, respeite o teu único ouvinte, cria essa imagem mental que vai te ajudar a segurá-lo e por consequência, segurar muito mais gente na tua transmissão. Quinta dica de vinte que a gente vai dar, e essa vai fechar o vídeo de hoje que já está bem longo, não torne a tua narração monótona, com um tom só, eu já vi muito narrador fazendo, tocou pro lado, tocou pro outro, tocou pro lado, tocou pro outro, sabe, repetindo a terminação do tom, a quebra, o fade, como se fala, não torne a tua narração monótona, vá variando o ritmo, e pra mim, o jogo vai te ajudar a fazer isso, retomando aquela dica que eu falei de tu dividir os setores do campo, se a bola passada é intermediária, tu pode acelerar, muda o tom, muda o tom, não fica só naquele mesmo, toca pro lado, volta pro meio, toca pro lado, volta pro meio, entrou na área, vai marcar, chutou pra fora, isso é muito chato, porque tu não vai criar pro teu ouvinte a sensação de que está realmente acontecendo alguma coisa importante no jogo, a narração monótona é chata, ela vai fazer o teu ouvinte desistir da tua narração, então vai variando o ritmo, retoma aquilo que eu falei, divide o campo, acelera e sobe um tom quando estiver chegando próximo da área, tem outras 14, 15, pode ser que sejam 15, né, dicas nos próximos vídeos, então deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, a gente vai falar muito mais, tem muito mais coisa pra gente falar, muito mais exemplos pra gente mostrar sobre narração esportiva, sobre voz, né, eu por exemplo, eu sou muito criticado pela minha voz, né, tem muitos colegas aí que publicamente, coloca, a William não tem voz de narrador, de fato, eu não tenho aquela voz grave, né, do radialista antigo, mas eu acho que a gente consegue compensar essa falta do dom natural da voz com essas outras técnicas, talvez não nos torne, né, os melhores narradores do planeta, mas tu vai ver que a tua narração pode melhorar com técnica, e é pra isso que eu tô fazendo esses vídeos, pra te ajudar, deixa aqui no teu comentário alguma dúvida, vamos trocando ideia sobre narração esportiva, tem alguns cursos online, mas eu acho que ainda tem pouco material, assim, prático do que é narrar um jogo de futebol, e é pra isso que a gente tá fazendo essa série aqui no canal da Esportes, narradores e narradoras, muito bem-vindos e seguiremos trocando ideia, até o próximo vídeo.